Salve galera, Douglas Bullet Nara com mais um vídeo aí para o canal de Lash Day E hoje a gente tá aqui, tá galera, que a gente vai fazer uma invasão de vingança, tá? É, invadiram aí a minha base e tal, ó É, destruíram algumas paredes aí Duas É, engraçado que não pegaram nenhuma mina, tá galera? Eles não explodiram, acho que eles viram a mina e voltaram pra trás, tá galera? É, vou colocar um print aí do que eles conseguiram me levar, tá? E vamos lá fazer essa invasão aí, tá galera? Vamos ver se a gente consegue itens bem legais aí, tá? E olha os passinhos aí, tá? Do indivíduo, tá galera? Base se torna, sei lá mano O negócio é o seguinte, vamos fazer a invasão aí ao ataque galera Correndo, tá? Vamos ao ataque desta base aí, vamos ver se a gente consegue itens bons Como é de vingança, mano? Base de vingança sempre é boa, tá galera? Então vamos ver isso Simbora Beleza galera, já chegamos aqui na base, tá? Eu dei uma estudada nela aqui É, eu vou começar a invadir por aqui, tá galera? Vou colocar a mina aqui, tá? C4 no caso, né? Vamos colocar aqui Deixa eu ver Um, dois, três Eu já dei uma estudada Eu vou abrir aqui, tá? Mais uma Show de bola, é isso mesmo, tá? Eu acho que vai vir zumbi agora Deixa eu ver se vai vir zumbi Vai vir zumbi, isso mesmo Deixa eu esperar eles aqui no cantinho Deixa eu juntar todos Beleza, tá galera? Deixa eu ver se vai vir zumbi agora Beleza, tá, galera, eliminamos aqui os zumbis, deixa eu abrir aqui, eu acho que vai vir zumbi, tá, galera, mesmo esquema, tá, vamos ver se vai vir zumbi aqui. Veio, tá, vamos esperar aqui, mesmo esquema. Beleza, tá, galera, eliminamos aqui. E vamos pegar aqui, eu vou colocar outra mina aqui, tá, galera, que tem coisas boas aqui dentro. Vou colocar outra C4 aqui, no caso, né, e vamos lá pro nosso cantinho. Meu Deus do céu, será que vai vir mais? Veio não, tá, galera, então vamos quebrar alguns baús aqui, deixa eu já pegar esse aqui, tá, só quero esses circuitos, quer dizer, esse sensor de calor. Deixa eu já pegar essa, esse baú aqui. E, deixa eu ver, peraí, deixa eu guardar já algumas coisas na moto, tá, galera, que eu acho que eu vou morrer. É isso que eu vou fazer, eu vou morrer. Vou guardar alguns itens na base, vou voltar aqui pra pegar mais, tá, galera, é isso que eu vou fazer mesmo, tá. Nossa, a moto tá lá embaixo, mano. Galera, é, eu tô abrindo essa base aqui, tá, no que eu tenho mais interesse, assim, tem, ela é gigantesca, tem bastante, bastante coisa nos outros locais, tá. Aí vai de você. Nossa, deixa eu já guardar essas armas aqui, eu trouxe a VSS, não sei nem porquê. Vou tirar isso daqui. Colocar esse sensor. Tá, já, já enchemos a moto, deixa eu pegar, deixa eu ver se tem gasolina aqui. Ai, caramba, eu deixei lá. Aqui. Tem que tá cheinho, tá, galera, meu pai amado. O pior que eu não sei se eu colocar gasolina, aumenta o nível de perigo, deixa eu fazer um teste aqui. Não. É, não ia fazer sentido, né, se pra atirar, deixa eu encher tudo o tanque. Uh, show de bola. Pegar mais, pegar tudo. Tá. Ficou só um pinguinho ali, tá, galera, show de bola. Colocar aqui. É, e vamos lá que eu já tô preparado já pra me errer, tá, galera. Vamos ver se vai compensar aí. É, vamos ver se vai dar pra gente abrir mais baús ali, né, porque já tá um nível de perigo ali muito alto, tá, galera. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual mais eu vou pegar. Vou pegar esse aqui. Eu acho que esse aqui também. Deixa eu já quebrar esses aqui. Ó, vou quebrar esse e vamos... Tomara que não venha zumbi, tá? Bastante pilha. Deixa eu já pegar já tudo. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Tá. Eita, veio o zumbi. Fiquei preso. Vamos tentar matar eles aqui mesmo, então. Rapaz, fiquei preso bem no... Era pra ter feito o bug da parede ali, tá, galera? Tá. Tá. Aqui já dá pra passar. Ah, mas esse aqui eu já vou matar ele assim mesmo. Eita. Eita. Tem que matar ele no suco. Mano, deixa eu ver os itens que eu tenho aqui. Vou colocar essa katana. Tô achando que não vai dar pra pegar mais nada não, tá? O próximo é o big one, né? Vou colocar aqui. Mano, foi pilha pra dedéu, viu, mano? Deixa eu deixar esse celular aqui. Deixa eu passar a gasolina. Deixa eu tentar abrir esse baú aqui logo. Beleza. Deixa eu abrir essa também. Beleza. Pegamos tudo. Ah, deixa eu correr pra cá que vai vir o zumbi. Será? Não, não veio o zumbi não, mano. Acho que o próximo que quebrar aí é o big one, tá, galera? É, eu acho que não vamos colocar uma arma aqui. Não veio o zumbi. Eu vou ter que escolher outro baú. Ah, não vai dar pra eu morrer aqui na invasão não, tá? É muito item, mano. É o seguinte, tá, galera? Eu já tô morrendo de fome aqui, de sede. É, ali... Mano, tem bastante itens, mas... Eu não vou conseguir levar, tá, galera? Então, vamos ver se eu consigo abrir. Deixa eu ver se é essa daqui. Ó, vou colocar aqui. Não, nessa daqui não. Pera aí, aqui. Caramba. Aí, o big one, tá, galera? Vamos tentar... Aí, show de bola. Eu vou fechar o jogo, tá? Aí, fechei o jogo. E saímos já da base, tá, galera? Mano, e olha isso daqui, mano. Aumentou o meu dia, tá? Ó lá, ele estourou minha... Eu ia até voltar lá pra pegar mais itens, tá, galera? Mas não dá, mano. O big one já tá lá. Consegui pegar ainda três kits médicos, tá? Você viu que tava cheio? Mano, velho. Eu consegui fazer o burger de aumentar, tá? A quantidade de dias aí, de invasões. Mano, eu só vou estudar como é que foi que... Ó, porque eu colei pasta. Então, realmente aí tá funcionando, tá, galera? O negócio de ficar limpando dados aí na base, tá? Ó lá, já tô com dois dias, tá, galera? Mano, estouro, tá? Eu vou entender mais aqui. Deixa eu só voltar pra base. Vamos voltar lá. Porque eu vou ter que consertar a base. Agora ela vai sumir, tá? Essa base aí, a gente conseguiu os itens que a gente conseguiu. Tem os da moto também, tá? Mano, muito show de bola e aumentou o nível aí da invasão, tá, galera? Então é isso, tá, galera? Mano, o bug então aí de limpar dados na invasão tá funcionando, tá, galera? O que deve ter feito ali de alguma outra maneira errada lá no outro vídeo, tá? O negócio é o seguinte. Quando você entrar na invasão, você cola pasta pra salvar o seu jogo, tá? Faz barulho lá, que nem eu explodir C4. Matei uns zumbis, tudo. E eu limpei dados, tá, galera? Pra poder tá olhando a base inteira, tá, galera? E aumentou. Eu já tô com dois dias ali de invasão, tá? Então isso é muito show de bola. Eu gostei mesmo, tá, galera? Então, ó, os itens que a gente conseguiu, tá? Tem os lá da moto também. Eu vou mostrar pra vocês. A gente conseguiu ir nessa invasão, nessa base. Foi muito show de bola, tá? Gostei. Vou ter que forçar a base aqui pra não ser invadida. E esses aqui, tá? Essas armas aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixe sua avaliação. Se inscreva aí no canal. E eu espero você no próximo. Falou! E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.